Depois teremos as apresentações em grupo. Participante número 16, o Gabriel, traz um L de Death Note. A história que vocês verão será um Eren de uma versão manezinho da ilha. Ah, tô nas costas. Tentou carregar essa, pegar reto pra puxar a tainha, não vem nada, não vem nada, só vem as merda do Baiacu. Ah, como é que eu vou fazer agora? Um livro. Deixa eu ver esse livrinho aqui. Death Note. Vamos ver o que tá escrito aqui dentro. How to use it e... Ah, tá tudo em inglês aqui. Vou passar a foto para a minha página. Olha, 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 são gente conhecida, famosa aqui, ó. O Michael Jackson, a Edward House. Não, não, vou ter que botar meu nome aqui também nesse caderninho. Nossa, mas... Que que é isso? Que espécie aí, cês... O quê? Origami? Que bagulho é isso, tu é? Ah, shinigami. Dá, beleza. Que que é isso aqui? Maçã. De tudo pra cocoró, cara, não quer isso? Ó, cocoró é melhor pra maçã. Quer maçã? Quer maçã então? Pegue. Oxi, cada louco aparece por aí. Esse microfone, eu pedi palma pra você. Palma, é atrasado. Essa foi a nossa apresentação individual, agora a gente vai passar para a parte em grupo.